Nós vamos mostrar para você os momentos da oração. O Charles esteve dentro da roda da oração e ali fez o seu trabalho. E nós vamos mostrar para você tudo o que aconteceu. Foi incrível. Porque o comercial foi embora e a W Sports você sabe que fica até o final do jogo. Fica até mandar a gente embora. Se não manda a gente embora, nós não saímos do estádio. O que aconteceu? Quando todo mundo foi embora, só ficou a W Sports, o que aconteceu? O time inteiro do comercial volta para orar no centro do gramado. Vamos ver todos os vídeos do momento dessa oração. Voltam jogadores, voltam diretoria, as famílias. Esse foi um outro momento emocionante. Fizeram ali um culto, um mini culto, um grupo de oração. E foi emocionante também, mas uma imagem exclusiva da W Sports no show de imagens. Você viu aqui imagem de drone, melhores momentos, imagens fora do estádio, imagem dentro do estádio, imagem da arquibancada. Um verdadeiro espetáculo, uma grande cobertura. Por isso a maior audiência do dia. Vamos dar uma olhada como é que foi esse momento de fé, de louvor e agradecimento a Deus. Vamos lá. A gente vai ficar para o banco de dados. São jogadores, eles vão fazer uma oração no campo agora. O Charles já está indo para lá. Jogadores do comercial voltam do gramado. Olha que imagem exclusiva da W Sports. Jogadores voltam para fazer uma oração, Luiz César Morales. Costumam fazer depois daquela exaustão da conquista do seu objetivo, acesso, campeão, não cair. Tem esse momento. E tem torcida, familiares ali, né? Torcedores, familiares, para fazer essa oração. Parabéns quem teve essa iniciativa. E é importante, né? Que a sua fé seja posta aí, mostrada, independente da sua religião. Então está parabéns. Familiares, jogadores. Familiares. Comissão técnica, torcedores. Todos de joelho. Diretores, está aí. Todos de joelho. Olha que imagem maravilhosa que a W Sports. Que imagem. Olha o silêncio no estádio agora. Que imagem. Olha essa imagem exclusiva. Nenhuma televisão tem isso. Nenhuma rádio tem isso. Nenhuma. O Charlie está ali no meio já. Nenhuma rádio tem essa imagem. E aí, Luan, você já pode carimbar o W Sports. É o Adriano que está falando ali. Olha que imagem exclusiva. Essa é a imagem da W Sports para você. Um silêncio absurdo no estádio. Ali o Adriano é quem está falando. Nós vamos respeitar esse momento. A câmera da W Sports está ali. É o Adriano quem faz. Ele faz como se fosse um louvor de agradecimento. O Adriano que, na verdade, é o jogador que puxa. E uma salva de palmas. Ali é possível ver esta salva de palmas. Dois jogadores vão para o campo. É uma imagem absolutamente exclusiva. Só a W Sports tem. Olha que imagem. Jogadores do comercial agradecendo a Deus pelo acesso. Já não tem mais ninguém aqui no estádio. Somente a W Sports. E essa imagem é nossa. Não sei se o Luiz César Morades consegue ver quem é que está falando. A gente tem uma imagem agora, nesse momento. Que imagem bonita. Essa é uma imagem maravilhosa. É uma imagem histórica. Não tem um barulho no estádio. Torcida que estava aqui festejando, está ali dentro. E quem está acompanhando no YouTube, quem está acompanhando no Facebook, tem essa imagem agora. Que fantástico, que fantástico. Jogadores do comercial se reúnem. A audiência da W Sports permanece lá no pico, lá no alto. Que imagem da W Sports. Que imagem, que imagem, que imagem. A gente vai ter. Vem para cá, vem vocês. Vem para cá, vem. Vem para cá, vem. Aí são imagens de dentro. Já no momento em que a roda está se formando. Eu fui o que tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Seu vencer, se tudo tenho. Que obra de amor foi uma batalha lindia. Porque o amor não se funda. Quem se merece. O amor se ganha. De graça, pois é ali. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado és o mais belo entre milhares e milhares Meu amado és o mais belo entre milhares e milhares Meu amado és o mais belo entre milhares Meu amado és o mais belo entre milhares e milhares Meu amado és o mais belo entre milhares e milhares Meu amado és o mais belo entre milhares e milhares e milhares e milhares Que o programa tenha só uma hora e meia Mas é realmente um momento Parabéns ao comercial Agora imagine a cobertura da W Sports Que vem aí definitivamente para esse final de semana Parabéns ao Leão do Norte